Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continuamos a palavra ao Sr. Deputado José Luis Ferreira dos Verdes, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, registramos o facto que o Governo pretende levar a sério a recomendação que os Verdes fizeram aqui aprovar em relação aos países fiscais. No passado mês de Fevereiro nós tivemos conhecimento da demissão do Presidente do Conselho de Acompanhamento da Revisão da PAC. Depois foi haver mais seis peritos desse Conselho, que tinham aliás sido nomeados pelo Governo, que fizeram o mesmo. As razões destas demissões, segundo os próprios, prendem-se com a falta de diálogo democrático e porque os que sustentam num sistema ecologicamente desadequado não estão interessados numa estratégia que proteja o ambiente. Agora foram 87 médicos do Centro Hospital de Setúbal que se demitiram como grito de revolta perante as situações desesperantes e de ruptura em vários serviços. E, por fim, temos a demissão do Presidente do Conselho de Administração da CP. Sr. Primeiro-Ministro, isto faz lembrar uma demandada geral. E, no caso da CP, o que temos assistido é que o Serviço Público de Transporte Ferroviário está a ser fortemente penalizado por uma política de asfixia financeira por parte do Governo. É que o Governo não pode anunciar a aposta na ferrovia e, ao mesmo tempo, impor constrangimentos financeiros para aquisições básicas como componentes mínimos, mas que são indispensáveis. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu creio que tinha toda a oportunidade de perceber o que tem a dizer sobre estas demissões e, em particular, a demissão do Presidente da CP, tendo em conta até os motivos que o levaram a essa demissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso responder a ter a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado.